Boa tarde, o filme 100 passos de um sonho é adaptado do primeiro romance de mesmo nome escrito por Richard C. Moraes em 2010 e marca a primeira vez que Steven Spielberg e Oprah Winfrey trabalham juntos desde a cor púrpura em 1985. Na direção está Lassie Hallström, realizador de algum dos títulos mais comoventes dos últimos tempos como Sempre ao Seu Lado de 2009 e Chocolate de 2000. Lassie teve um grande cuidado para que o filme fosse bem autêntico. 100 passos de um sonho foi rodado em locações no sul da França para utilizar melhor a arquitetura e as paisagens deslumbrantes da região sul-pirineus, o coração da França, terra da alta gastronomia e dos sabores mais refinados. O vilarejo de Saint-Antoine-en-Bleuval foi usado para a filmagem dos restaurantes Les Soles Pleureux e Maison Mumbai, bem como várias casas na cidade vizinha de Carly, que foram também usadas para filmar os exteriores dos dois restaurantes. As cenas em que aparecem as feiras também foram filmadas na região com seus habitantes locais. E o restaurante de luxo parisiense que aparece no filme existe de verdade e se chama Georges, localizado no topo do Pompidou Centre. Para o diretor, não foi nada fácil dirigir este filme, pois como ele é vegetariano, foi um desafio dirigir as cenas com grandes pratos de aves e peixes elaboradas pelos chefes. Durante a produção, todos os fins de semana, o ator Ompuri convidava sua família, família do filme, para sua casa onde ele cozinhava pratos indianos tradicionais, o que fez todos se aproximarem ainda mais e permitiu que formassem um vínculo na tela mais natural e convincente. O resultado deste belo trabalho, nós vamos conferir agora acompanhando as imagens de 100 passos para um sonho. Acompanhe. Na direção, Lassie Hallström, no elenco Manish Dayal Ellen Mirren. O indiano Hassan Haddad é um jovem com um talento nato para a culinária. Ao se mudarem para o sul da França, ele e sua família decidem abrir um restaurante de comida indiana, o Maison Mumbai. Mas a 100 passos de lá está localizado um clássico restaurante francês, o Le Sole Pleureux. A chef, Madame Mallory, começa a protestar contra o novo estabelecimento e logo a situação se torna uma guerra declarada. 100 feet across the street, the restaurant has a Michelin star. The president of France dines there. Can Mr. President order morgue masala? Cook the way Hassan cooks? People here don't eat those things. They have never tried. Now they shall. We open Saturday night. My son is the best Indian chef in Europe. Raise your hand. Don't feel shy. Don't raise your hand. Raise your hand, heaven. I'm talking to you. Begin! Yay! Is it a wedding party over there? A funeral. The death of good taste. If your food is anything like your music, I suggest you turn it down. I will turn the music down, but I will turn the heat up. You don't know when enough is enough. Enough of you! Papaya, relax. What do you mean relax? Spoil the whole game. The restaurant is her entire life, ever since her husband died. I can clean my own wall. The outer wall is not your wall. I know, because I had a clever plan to have it built very high, so nobody could see your restaurant. Madame Malorino is in just one mouthful. If a chef has the potential to be great. Madame, I would like to make you an omelette. Always up there like a queen or something. You flatter me. You seduce his mind with your tasteless sauces. That is called subtlety of flavor, and that is what he will learn in my kitchen. Is he as good as I think he is? He's better. I added some spices. Why change your recipe that is 200 years old? Maybe 200 years is long enough. Bem, e agora vamos conferir as imagens de um infantil, Festa no Céu. Confiram. Na direção, Jorge Gutierrez. No elenco, vozes no original de Chaining Tatum, Zoe Saldana e Ice Cube. Festa no Céu traz a jornada de Manolo, um jovem que está dividido entre cumprir as expectativas de sua família ou seguir seu coração. Antes de escolher que caminho seguir, ele embarcará em uma incrível aventura em três mundos fantásticos, onde ele deverá enfrentar seus maiores medos. Espera aí. Eu também? Você escolheu uma bem bravinha, hein? Que tal uma pequena aposta? Eu aposto que Maria vai se casar com Joaquim. Muito bem. Pelas regras ancestrais, a aposta está feita. Manolo, é tão bonito. Eu vou perder apostas. Resolve isso por mim, velha amiga. Posso não ser o herói da cidade, Maria, mas eu juro com todo o meu coração que eu nunca deixarei de amar você. Foda-se! Manolo! Onde estou? Bem-vindo à Terra dos Lembrados! Não tente olhar tudo de uma vez só. Isso é incrível. Há fiestas no céu todos os dias. Tudo que puder comer de churro. Minha dama, por favor, ajude-me a ficar com o amor da minha vida. Se você completar essas tarefas, verá Maria de novo. Eu sou alérgico a morrer! Principalmente no rosto! Festa no céu! Espera, eu sei exatamente o que tocar! Você tem o que eu preciso! Bem, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.